Shalom Brasil, então, nós estamos aqui em Sião, nos muros das lamentações aqui, no muro das lamentações, em Israel, no monte Sião, estamos aqui também para abençoar a vida do evangelista André Garcia, que nos presenteou com esse livro extraordinário sobre Shofar. Você que toca Shofar, você que tem o desejo de tocar Shofar, você que quer aprender sobre Shofar, esse é um livro, ele fez um livro, estudou bastante, aprofundou muito no assunto, extremamente bíblico e profético também, Shofar, o Soar da Voz do Eterno, o evangelista André Garcia. Não deixe de estar adquirindo esse livro, eu vou deixar embaixo na descrição aí o contato para você entrar em contato para estar adquirindo o seu livro. É um livro poderoso. Grande abraço, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o ministério profético, você que toca Shofar também. Shalom, shalom. Shalom, povo de Deus. Gente, olha só. Eu estou aqui em Jerusalém, nós estamos aqui em Jerusalém e eu vim conhecer aqui, pessoalmente, que a gente já se conhecia, né, Magento? A gente está se conhecendo aqui em Jerusalém e o livro que ele lançou tem sido, assim, um referencial, né, Shofar, o Soar da Voz do Eterno. E o evangelista André Garcia, ele tem trazido a palavra de Deus, a Bíblia, juntamente com o ato profético de Shofar. Olha, eu vou te falar, uma riqueza poderosa. E a gente já tem tido uma parceria, já tem tido, né? Sim, com certeza. Criamos uma amizade pelo WhatsApp, pelo telefone, mas eu encontrei a primeira vez aqui em Sião. Em Sião, olha essa coisa ali, né, irmãos? Tá? É algo que a gente preparou esse dia, esse momento, né? A forma que tudo foi construído, elaborado no coração de Deus, primeiramente, para estarmos aqui juntos, reunidos, né, nesse dia especial, eu tenho um presente, alegria de conhecer literalmente o pastoreiro em pessoa, né, nesse contato estabelecido. E hoje aqui, Deus escolheu exatamente Israel, né, um lugar tão profético, tão importante em nossas vidas, em nosso ministério. E como tocadores do Shofar, estávamos aqui hoje no Sião, né, e podendo estar falando, conversando, né, gravando esse vídeo, conhecendo o pastor David, né, e algo muito especial. É uma alegria, um presente que a terra me concedeu que estávamos aqui. Deus é maravilhoso, né? Com certeza. Ele une propósitos. Deus une propósitos, né, nós não... Quando eu falei para o evangelista que eu estava vindo para o Sião, isso há dois, três, quatro meses atrás, né, ele falou, pastor, vai lá, ora por mim lá, né, leva meu livro. Falei, irmão, eu levo o seu livro, nós vamos fazer, né, nós vamos estar lá orando para o seu livro, orando para a sua vida. Faltando uma semana e meia antes de eu vir, falou, pastor, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, que surpresa? Nós vamos nos ver em Israel. Bah, não acredito. E nós estamos aqui hoje. Mas, Deus une propósitos, Deus une propósitos. E Deus tem realmente nos dado a graça, né, de estarmos fazendo proclamar aqui a voz do Eterno através do toque do chupar. Mas a gente vai continuar falando, nós vamos continuar trabalhando com isso aí. O evangelista está sempre à disposição, né, irmão? Com certeza. Nosso chamado, nosso objetivo é auxiliar, contribuir nos seus chamados, nos seus ministérios, você que está iniciando o seu ministério, ou até mesmo quer se aperfeiçoar, quer se capacitar ainda mais, entre em contato conosco. Isso, a escola de chupar Betião. O suar da voz de pé. É, o livro. Você que toca chupar, você não pode deixar de adquirir esse livro, ter esse livro e estudar. É um instrumento musical. O chupar é um instrumento. Nós precisamos estudar sobre o nosso instrumento também, estudar o toque também, né? Com certeza. E algo que eu sempre falo, irmãos, em um são e conhecimento, o caminho de Deus. É, mas... Você tem que ter esse pensamento, esse pensamento dentro do coração de vocês. Amém. Queridos, um beijo no coração. Nós amamos vocês. Receba a bênção do Eterno de Israel, daqui de Sião, sobre a sua vida, a sua casa. É isso, meu Deus? Exatamente. Xalão, xalão. Xalão, xalão. Tchau, tchau. Xalão, xalão, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus.